Tapa na cara Hoje eu não sinto mais vontade De beijar a sua boca De te dar aquele abraço De tirar a sua roupa Eu não tenho recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com a minha vida Me feriu Machucou Tapa na cara Não dói Nem se compara Com as suas palavras Porque não pensam em nós Tão egoísta é você e mais nada Tapa na cara Não dói Nem se compara Com as suas palavras Hoje não existe nós Cada um vai seguir sua estrada Oh 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 Machucou Tapa na cara, não dói Nem se compara com as suas palavras Porque não tem som em nós Tão egoísta é você e mais nada Tapa na cara, não dói Nem se compara com as suas palavras Hoje não existe nós Cada um vai seguir sua estrada Tapa na cara, não dói